Cuidado homem! Bora lá galera, carguinha feita de novo, carguinha feita Rapaz, mas esse caminhão tá uma carnícia pra pagar viu Tá desligando muito né? Tá, eu não... Tá animado de comprar? Pagou de novo cara Oxê! Vou levar você na corrente daqui lá Eu achei que o titãzinho não ia querer subir aqui Tá indo Tá em primeirinha? Tô em terceira agora Mas aqui tem 10 marchas né? Ah, só é 10 marchas 10 marchas Eu tô subindo em primeirinha aqui pra ver se... Uma segundinha aqui agora Vai com 100 de titãzinho galera? É Ó, se ele não tivesse tanto problema Vai ficar desligando, separado? É... Porque é um pouco de força ele Apagou de novo Apagou de novo Apagou de novo Eu tô subindo Eu vou desviar das árvores aqui galera Para não roscar e acabar derrubando Vamos lá. Rapaz, tá vindo aí, Cosmo? Tô atrás de você. Um pouquinho pra trás, mas tá indo. Vamos ver como é que vai dar uma passada aqui, que o negócio passou aqui na balançada, um molejo doido. Olha aí. Tô bem vaga, né? Vem em primeirinha, né? Rapaz, tu vem com a cargona, fia pro titão. Tu é doido, hein? Eita. Caramba, agora. Ou se não tombou agora, não tomba mais. É, tá doido, cara. Ave Maria. Gelou, merda. Claro que o vídeo tem dinheiro, hein? Como que o titã não tem foeiro, é foda. É, não, Mau, o poeiro é bom pra carregar. É bom pra carregar, é bom pra dar uma segurada aqui também. Vai dar uma parada aqui. O final cedo subindo é bom. Não, não tá, vai não. E aí, galera, ele tava querendo vender pro homem. Só botar atrás, só botar. Oxê, que história é essa? Mal, tu diz o foeiro ajuda a não tombar, não ajuda não, né? Ah, mas a carga ficava melhor, né? Porque ela tá mais pra minha esquerda aqui, a carga. Ah, ela tá... É, isso aí é verdade. A segunda na subida aqui, tá indo. Rapaz, tá bom demais, tá bom. Tá de boa. O condomínio, me dê. Já vou quebrar a calçada dele aqui. Rapaz, mas ele botou no que deu aqui na rua, hein, na estrada. Você viu, velho? Terceirinha aqui, galera, vamos ver se vai... Olha, ele já deu pra colocar duas marchinhas aqui, né? Ele pode subir no meio do... Do MD. É, não dá pra fazer as curvas correndo. Já tá a primeirinha aqui pra descer bem de boa. Mas aqui pega onde? Aqui no MD pega a esquerda? A esquerda, a esquerda. Tô descendo aqui. Tamo passando aí, galera. Tem que entrar a esquerda aqui. Calma, apaga, apaga. Apagou de novo, não é descida agora? É, galera. Tá na dupla aí. Eu na dois eixos, o homem não... No conjuntinho ali, que é a dormidrilha. Tá descendo a banca pra economizar combustível? Não, tá na primeira. Tá pagando. Tá pagando. É só no freio, galera. Aqui embaixo é a esquerda, né? A setinha ali, de LED. Oh, apaga, apaga do diabo Não é pra cá não, é pra lá Tem força Pode ir de alumínio Ah, você tá doido Ah, não dá não Foi muito bom Acha que ele é ali do lado, é ovelha Oi? É ovelha ali do lado Deixa eu ver Tá parecendo ovelha Tu tá botando tudo que dá no titãzinho Ou tu tá indo bem de boa nele Tu tava indo de boa Não acompanha então o que tá indo não, né Cara Ó, eu subi bastante as marchas Ele tá indo, até pesadelo Acho que ele dá uma acompanhada Pra acelerar aqui ele vai Bem que eu tô com menos peso que eu sei Não vai pegar a esquerda Chegando já no armininho Apesar pra ele não falecer Eu passo mais o tempo a mão na chave E o tempo no campo, passando mais Lá ele, galera Só quero ver a hora que nós chegar ali no MD Não precisa passar na balança dele não Porque essa balança dele nem mede nada não A balança dele é adulterada Pra ele ganhar É É É bom que você consegue voltar na carona do titãzinho Se você quiser você já vai dirigindo ele também Não Ele tem carona Aí você dá uma vartinha no bicho Aí galera Chegamos aqui no MD Parar aqui Eu não sei onde é que ele tem aqui Você vê? Rapaz Pegou uma carrada fina Cadê ele? Deixa eu ligar pra ele aqui E é isso galera Olha o titãzinho O titãzinho vem de boa Me dê? Não vinha reduzir Oi Oi Você tá na sarraria não, né? Posso estar Posso estar? Tô com um caminhão que vai te carregar Um pouquinho de madeira aqui Ah, então eu tô Tem dois caminhões Agora eu tô full Nem sair da serraria Não sei por que você perguntou um negócio desse Tem um pouquinho de madeira Vem ver o titãzinho trabalhando Vem Eu já ia falar Você tá ocupado aí com esse caminhão aí? Tão nada O que você precisa? Fazer uns fretes Vem ver do jeito que ele veio Aí vê se dá pra você Precisa dar não Eu só acho que a hora que soltar a cinta ali O Volvo aqui no sete eixos ficou só pra transporte pallet Rapaz, só pra transporte pallet não Olha, aí sim Deus do livro Como é que vocês montaram essa carga? Deu trabalho 3, 3, 4, 2 e 1 Rapaz, a física aí tá perguntando O que vocês estão questionando Ele ia colocando, nós ia amarrando Ia colocando, ia amarrando E aí? A carga do Volvo tá decente Do Scania? Opa É, nem parece o Thiago, né? É por causa do poeiro, né, cara? Alinhou aí E o caminhão foi bem? Rapaz, ele fica mais ligado que ligado Por que? É, disse que é um probleminha Do motorista O bicho descendo engatado, apagava Pera aí, pera aí, pera aí Ah, já vou tirar o caminhão aqui Dêna já faz Oxi, oxi Cê viu isso? Rapaz, tá com assombração isso aqui Foi teu espio Cê viu? Tá louco Pera aí Vou tirar o vovô daí Vai jogar madeira aqui Aqui nesse chão, né? É mais ou menos aí que eu tô armazenando Descarrega primeiro o titanzinho Ah não, o meu menino já vai fazer um frete aí, né? É, nós já vai ganhar um frete aí, ué Ganha dinheiro, né? Tem que pagar ele Ganha, né? Tem Aí galera, vamos lá Levar lá na Onde você quer que eu coloque a madeira, MD? Rapaz, faz o seguinte Onde tá o Volvo aqui, ó Você posiciona mais ou menos o teu caminhão nessa posição aqui Mais de lado, sabe? Assim, ó Vou parar o caminhão mais ou menos na posição Mais ou menos assim, ó Tá vendo? Beleza Aí Tu já viu o pessoal descarregando Madeira assim, né? Carreta assim Já, já descarreguei Não Tu já viu chegando, correndo e joga de lado Já, meu pai já descarregou Solta os cabos e sai andando e fazendo curva Meu Deus do céu Perigoso É bom que é rápido É Uhum Se a árvore, dependendo da madeira, se ela cair Ela estiver muito seca Ela bate e racha também É ruim Mas é raro acontecer Mas acontece Aqui tá bom, Emily? Pai, tá bom aí, pode deixar Tá até muito longe já Já aí eu já chego Fizendo a manobra Ih, uhum Lá, vamos nós Só esse tempo que eu não pego a casezinha pra trabalhar Você viu a vermelhinha aí do lado? O barracão? É piadeira? É Rapaz, faça um regaço com essa maquininha, tá? Mas no pallet, né? É, lógico, né? Ô, Thiago, tem hora que você faz umas perguntas que... Força amizade, né? É Não, isso aqui eu jogo uma carrada decimadeira muito rápido Joga sim Ah, eu entendi antes que é difícil ser amigo do Thiago Você tem que ser um pouco paciência de gols Não, se garante ou não se garante É duas coisas, hein? Eu sou funcionário, eu tenho que aturar em tudo Não, esse cê pelo menos tá ganhando pra isso Eu tô pagando pra ele Tá pagando pra isso É, eu tô pagando pro cara vir aqui falar essas coisas pra mim Não, é o dinheiro que cê vai ganhar com essa de madeira, cara Mas eu tô fazendo um favor pro cê, Thiago Cê que endoidou de comprar uma máquina véia lá E aí me despirogou com a madeira E agora eu tenho que ajudar o cê É porque a terra planilha até hoje eu tô no aguardo É, não tem mais pra cê, pode ficar tranquilo Cumprir a empresa que consegue me atender Peraí que cê caiu uma chave da máquina aqui no chão, peraí Ah, essa máquina véia é foda Inclusive eu tô precisando do Cosmo pra ir lá buscar umas máquinas novas comigo Opa, bora lá Lá no Campeiro CK Agro Business A única sociedade que deu certo aqui no Azura, sabia? Cuidado, viu, Cosmo Cê viu, né? Juntaram dois vacilos lá pra fazer uma empresa lá Não deu muito certo, não Cê viu, dois no acerto? Inspect Services não termina? Rapaz, vai virar uma anarquia na hora que cê soltar essa cinta aí, véi Cê acha? É o seguinte Eu vou virar até as costas, peraí Poxa Se eu conseguir tirar três toras sem cair o resto, é muito Ó, vai cair o lado de lá primeiro, deixa eu ficar do lado de lá Agora nós vamos ver quem é operador e quem não é Não, catar do chão é fácil Nossa senhora, não sei pra que lado vai cair mais, mas vamos testar Só não cair em cima da gabina tá bom Em cima da gabina do Titã, né? Tem só duas cintas segurando agora Vai, amado Vai, Cosmo Solta esse trem aí pra ver o caralho que a gente vai dar Ih, caiu pra cá Já fez um monte ali, ó, estragou uma calotinha minha Ah, e a culpa do teu patrão que teve a coragem de montar uma carga dessa Não, eu sou operador de Operador de pá, cara O cara fala, pode botar, bota Cabe, bota, nós estamos botando Entendi, sem dó Tinha mais oito em cima ali, mas eu não fiz, aí A gente vai até onde o dono quer, né? Tem, sim, sim Ele foi até onde o dono da madeira queria, né? É Não, não é isso não Ele é daquele tipo que, já que ele vai pagar Pagar o quê? Como assim tem que pagar alguma coisa? O que tem que pagar, meu Deus? Oxi, o frete? Veziga, mato Tu se ofereceu, homem Tu disse assim, eu vou lá que eu quero testar o caminhão Você pode ir, Cosme Não foi, não? Tá vendo aí, MD? Tá vendo, amigo Amigo Ele fica falando dessas coisas perto do MD Daqui a pouco ele manda fazer um frete desse jeito, né? Não, não É tudo que peça Cadê MD, MD ele paga Quando dá? Demora, chora ou apaga? Eita! Como é brabo, ó Rapaz, pega de três na mão Rapaz, aqui é imã Rapaz, mas... Como é que tu tá segurando isso, macho? Rapaz A séquica da minha produção Ah, esse garfo que eu tava precisado É, eu não ensino o segredo, né? Passou cola super boa, ali Olha, ó Rapaz, aquela madeira ali é só fazer o móvel Que o armo já tá colado Não é o que aí Nasceram juntas, não foi, não? É, eram duas árvores coladas na outra Pode carregar é tão bom, né, cara? Carregar deu trabalho Você tá doido A descarregar é só soltar, né? É, soltar porque vocês amarraram Porque fizeram a carga e deu os livros Nunca ouviram falar Do que que é lastro, base Contra lastro Vocês não fazem ideia, pelo jeito Olha aí, galera, o que que vocês acham? Nessa altura ia ficar topo, né? Mas tá tudo certo Em metro cúbico Me ensinaram no metro cúbico Inclusive você tirou... Ei... Tem que contar as árvores no chão Que se te pegar a nota Que não tem, né? Não, essa aqui ele vai fazendo... Rapaz, você tá corajoso, né? Você tá vindo de manhã Ancedo trazer uma carguinha dessa? Sem nota? De manhã cedo o pessoal não trabalha, não De manhã cedo Dia de chuva Quando o sol tá quente E de noite Basicamente todos os dias É, então o cara não trabalha Não, de manhã cedo o caba tá com sono Não, eles trabalham Aqui a PRF trabalha Pra prender caminhão dos outros Os caras trabalham Ah, louco É Por isso tem que é Por isso eu vim preparado Eu vim com um caminhão teu E o outro ficou Na verdade Na verdade Em tese Em tese os dois aqui era meu, né? Ou mais ou menos meu Não, mas aí tem que pagar primeiro É Disseram que tu não pagou, cara Não, não Quem não pagou foi o meu funcionário Mas o salário dele... Mas o que você paga o salário dele? O salário dele tava na conta Ele que fez desvio Tava viajando todo final de semana Disseram que o coitado tava sem receber mais de dois anos Não Eu nunca Nunca traz um salário E todo dia Botava ele pra trabalhar Na base do chicote Tem que ser igual o Thiago aí, ó Pagar cada cinco meses Aí já vem a bolada É, Thiago, aí ó Agora você tem funcionário, tá, Thiago? Cuidado aí na hora de falar dos outros Ó, ó O meu funcionário aqui tá com caminhão O meu funcionário tá aqui O meu também tava Só não pagou Esse aqui já fez a primeira colheita no campo dele, hein? O homem já tá enriqueirado Ele tá me prestando dinheiro Rapaz, eu financei uma terra inteira pro meu funcionário Tive que pegar a terra Que senão o banco ia tomar também Vixi, Maria Pra pagar as parcelas Mas tu financeou ele pra pagar o salário dele, pô? Rapaz, o cara ganhava parado, véi Cadê ele? Aí, exatamente Essa é a pergunta De um milhão de reais Aí, tu imagina Como é que vai pagar um caminhão Tá respondido, então De três horas da tarde Eu não sei nem que tá meu funcionário Não deu as caras hoje É O brinco E ainda assim Eu não atraso o serviço igual a RT Olha, só na filha desgramado Se o pessoal mexe com madeira Desgramado É, se o atrasasse também Só mexe com madeira É, ele atrasava quando ele não tinha um funcionário Agora ele tem um funcionário E também não entrega Rapaz, olha que torinha Enquanto aquelas outras lá estavam querendo vir Essa daqui tá querendo ir embora Ó, a W20 eu acho bonita demais, cara Ó, quer comprar? Tô vendendo Não, não Só que tá bonito Até porque tá bonito Tá igual o Scania? Não, o Scania não está quieto É, é dois passos de mão Já pensou em colocar combustível? Claro O Scania nunca viu o Scania Chega o avião Aham Vamos ver como é Como é que essa tora é sentimental? Ela tem lado Ainda bem que de madeira vocês tem, né? É Agora, madeira sentimental Primeira vez que eu vi É, primeira vez Você já viu apicultor contar abelha no final do dia? Já Cosmo Não É, pois é É, o Cosmo sabe O passado do seu patrão eu conheço Chega a dar medo, hein? Ô, Cosmo Não, Cosmo É porque eles não acreditaram Mas ali em cima eu criava as abelhas Aí eu percebi que todo dia eu tava tomando duas, entendeu? Aham Aí eu fui falar pra eles Eu fui contar pro veterinário O veterinário até foi embora da cidade Meu Deus do céu Ele ficou coçando a cabeça Ele ficou coçando a cabeça Ele falou, tem coisa errada aqui nessa cidade Você tinha colocado nome em todas já? Tinha, tinha nome em tudinho Só tinha duas que não tinham nome Porque era só Era difícil, velho Era de vez em quando Era tipo o funcionário da MD Todo dia de manhã eu ia lá contar uma por uma Antes que ela saia pra trabalhar, né? Tinha dia que eu atrasava Tinha uma lá Jurema Todo dia elas saiam atrasadas pra trabalhar Mas por que você não colocou ponto? Oi? Colocava um ponto lá pra elas baterem, velho? Eu tava ensinando elas a ler e escrever ainda Mas quando elas aprendessem Aí eu ia botar esse ponto Só que eu ia botar eletrônico, né? Por digital Sim E aí não dá pra elas burlar Porque você bota pra escrever E as bichas vai Sai pra trabalhar nove horas E a nota aqui sai o oito Eu também não soubeixo, né? O MD desse tá se mordendo aí, né? Mano, eu fico pensando Caraca, velho Os caras viajam O que é que eles tão comendo? Eu vou pra sombra Deixa só o MD no sol ali É Eu tô no ar-condicionado aqui da véia Cadê? Por que você não colocou um ventilador? Aqui também No galpão? Eu não faço aquilo lá, não, cara Não faço, não É ele perto das árvores, hein? O MD, a empresa me prometeu Que todo mês ia ter um lucro estimado Entre 280 a 360 mil De energia Gerada por aquele ventilador O que é que eu fiz? Colocou um ventilador? Ventilador de vaca ali, hein? É um ventilador lá, lá na minha terra Aí, eu fiz um empréstimo Com as parcelas No valor que ia gerar Se gerasse No valor que a empresa prometeu Ela ia se pagar em um ano Acontece que quando começou a gerar A minha conta todo mês Ela cai 300 mil Resumindo O que ele vai ganhar em um ano Vai pagar uma parcela Só bebo no fiota Faz parte Não, ó Tristeza, viu? Fez um planejamento Tá aí no lugar Mas caiu uma herança lá, velho Alexandre foi embora Deixou as terras todas pro C Na amizade Amizade? Até eu ouvi eu pagar aquele financiamento Olha, galera Pra não dizer que eu tô mentindo Tem um financiamento de 3.750.000 Um de 1.250.000 Entre esses outros Rapaz, eu acho que as coisas Não paga Não paga os empréstimos Quando eu acho que as coisas Tá fé pra mim Eu vejo que o Thiago tá pior, viu? É, mas eu comecei muito sofrido Onde eu pago esses empréstimos aqui? Mas também quer trabalhar com tudo, velho? Não Comprar coisa do MD, cara Não faça isso E eu acabei já começando bem ainda, hein? Eu já comprei um do MD Que era do MD Não, mas isso aí tava não, velho Era do funcionário dele O MD moia o bicho aqui Destrói Depois vai lá e faz da minha cabeça E eu de besta, cara É que o banco não deixou ele destruir isso aqui Eu acho que, na verdade, Thiago É de você isso aí, né? Porque tudo começou com 15, 18 Do campeiro, lembra? Uhum 15, 18 O morrinho da muriçoca tá ali de prova Aqui é onde você vai fazer a carga? Ou você vai pegar essas ali? Eu vou pegar Pode tirar o caminhão Beleza Fretinho feito, galera Não, o frete com o que eu vou precisar de ser é máquina Buscar umas máquinas? É, não vai ser aqui O frete é lá no campeiro, né? É Então eu vou com ele Eu já fico lá no campeiro Vou jogar a Scania aqui logo também, né? Você não vai querer levar ela, não? A Scania? É? Acho que dessa vez não O dinheiro tá pouco Tá bom Vou com o comprador ali Vou levar lá no campeiro Ele já faz aquela vistoria Já que ele tá todo mundo comunado com a PRF Podia comprar o Bob aqui, ô Esse aí tá baratinho Apagou de novo Ah, você pensou em fazer a manutenção dele também Dar uma olhada nos fios Bater um ar Ave Maria Não descobri nada pra usar o caminhão Você não teve a coragem de dar uma olhada no caminhão Ô, rapaz Vou botar o eixo ali, galera Essa madeira aqui tu vai levar pra exportação, né? Não Não sei se você sabe muito que tu gosta de fazer carga de contêiner Gosto Gosto bastante Aqui no gramado Pode ir ligando já Faz ar lá Isso é chorão, hein, Tiago Não Isso se chora que a madeira começa a querer voltar a ser plantada de novo Meu Deus do céu Mas é sério Carrega logo lá, chorão Vai lá, vai lá Tá difícil aqui Tô pagando muito caro Olha, se fosse pagar pra você 8 mil nessa carguinha aqui, ó 24 mil litros Mas não é pouquinho, não é pouquinho Então, o restinho 160 mil reais aqui, ó Quase 200 mil reais nessa carga Só de frete ele vai ter que pagar 200 Ele ganhou 60 Ah, é Bom, Tiago Eu acho que seu problema não sou eu, viu? Deu quanto ali? Deu quanto no metro cubo? 20 20 Ixi, agora já esqueci Acho que é 24, 201 Isso, 24, 201 Vezo 5, né? Isso Só fazer V6 Só que daí você já tá avisado As próximas é 5 Todo mundo 20 24 22 28 Rapaz, olha a grana que você vai tirar dessa carga aqui do Scania, velho. Ô Thiago. Isso deu trabalho, oi. Tá com seis metros ainda essa história? Rapaz, parece mais comprida. Pois é, parece, mas é porque eu caminhei a curta. É. Eu tava carregando toda hora de oito nele no manejo, lá tava sobrando. Tá, tem 29.8 metros cúbicos no caminhão e 31.6 na carreira. Aí você soma aí e faz a nota. 29.8 metros cúbicos no caminhão. 30, logo. Então tá bom, aí o outro é 31. 30. 29.8 e 31.6. Somando tudo dá 60.5. Mais 24 do Scania, olha. Pô, mais 24 do T3. Pode soltar aqui, ó, Cosme. Deu 60 mil... Aí você... Quanto, tá soltando? 364. Aí, ó, vai minha grana tudo embora. Eu não tenho acesso ao caminhão. Você não tem acesso a achar... Ah, tá, deve ser porque o caminhão é mil. É. Mas já ia falar merda, bicho. Já ia falar que eu não tava dando na... Agora, fala, meu Deus, o que você vai falar. Aí, ó... Você que falou que você não tava dando, você não tá dando... Não, ó, ó, ó. O que será que ele quis dizer, hein? Se tu já ia falar, o teu patrão não tá te dando a chave no caminhão? Não ia falar isso? Não. Não, acho que... Eu ia falar assim, ganho de criança, rapaz. Fiz outra nota lá. Ei, Cosme, quando tu fizer o frete, tu pede dinheiro adiantado. Ah. Tá bom? Não, é só... Ele vai botar a taxa semícola em cima. Beleza. Quanto que tá o frete no caminhão? É quantas máquinas? Uma? O senhor me deu uma máquina só? Oi? É uma máquina que tem que trazer de lá? É, você vai trazer uma e eu vou trazer duas no meu caminhão. Beleza. Só que daí você já ganha a frete de volta já também, porque a gente vai deixar lá no manejo e eu consigo fazer uma carga lá e você já traz a carga. Beleza. Você vai falar no manejo. Vai botar pra faltar o caminhão. Ah, o Biel ia direto com o Fuscãozinho lá. Rapaz, é suave, eu arrumei a estrada inteira. Depois que eu descobri que não dava pra contar com a RT, rapaz, eu treinei naquele Esteira lá, fiquei bom pra caramba. E aí eu consegui fazer um serviço de gente, sabe? Serviço de homem, que a RT não consegue. Aí ficou bom pra caralho lá. A RT, mas hoje é RTSR, essa é top. É, eu tô ligado o que que é. Quer que desarmar? Calma, tirar o caminhão primeiro aqui. Aí, qual é a bolada que você já arrancou da minha conta aí com essas duas cargas aí que eu já não sei? Ah, meio milhão. Mas aí o que tu ganhou? Tu ganhou uns 200 mil em cima de mim, né? Vou demorar dois meses pra serrar essa carga inteira sua aqui, velho. Olha aí. Fica segurar a madeira no pátio. Não teve esforço nenhum, que segurar a madeira, isso é dinheiro entrando. Pois é. Isso é um banco pra ele, deixa o dinheiro guardado ali, só rendendo. É, rendendo. Rendendo, eu tenho que pagar funcionários. Sabe qual é a folha salarial de cada funcionário da serraria? Rapaz, o funcionário nem entra. Você tá vendo cada barracão desse? Cada barracão desse tem oito funcionários, pago por mês, 12 mil de salário por barracão desse. Faz as contas. É, deixa eu fazer as contas aqui. Uma Randon, três eixos. Leléiazinha. Meio milhão. Um inteira de excesso, 400 mil. Meio milhão a Wanderleia? Tá, porra. E eu achando que a Selic tava alta, não sei o que monto que você tá vivendo. Um Bob na Julieta, 600 mil. Um Volvo no Rodotrain. Um Volvo não vale muito, mas a carreta vá. Um milhão a Wanderleia, 300 mil. É, duas empilhadeiras, né? É, empilhadeira, aquela é grande, aquela é lá um milhão e pouco. Realmente, MD, tá difícil. De acreditar em você. Peraí, peraí, peraí. Volta na empilhadeira, quanto é que é a empilhadeira? Essa grandona aqui? É. E no mínimo, esse aqui foi mais de um milhão. A empilhadeira? Isso. Tá louco, Thiago? Tá fumando um, cara. Tá louco. Eu paguei 500 mil nas duas. 475 mil. Paguei ontem ainda pro campeiro. Nas duas. É só pra saber o preço real. Você viu? Pra meio milhão, ele ia dizer que foi 100. Né? A gente tem que trabalhar com expertise. Difícil tá lá em casa lá. Tem um Valmetim, uma 113. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Esqueceu que o gerente do banco é meu amigo? Ele já falou que você tá com saldo na conta, só que você é avarento pra caramba e tá guardando dinheiro de barato do colchão e tá comprando máquina velha pro seu funcionário. Um catavento que me deu só prejuízo. Aí você também tá sendo idiota. Você viu mais alguém aqui além do meio quilo que também não é confiável mexendo com esses negócios? Foi só o meio quilo. Não é confiável. Coitado do meio quilo. Dois mil anos depois. Dinheiro errado tá guardado. Tá dinheiro invertido. Fazer a manutenção aqui que você não faz. Tudo ganhou duzentos mil, cara. Vamos de carona com o Thiago agora. Não, essa aí é a batalha ali na porta já do gol. Tem que soltar o freio de mão, né? É. Opa! O Thiago tá acostumado com aqueles trem velho lá. Pois é, eu pensei só de se engatar e saí botando marcha. Esse aqui é doze marcha, Thiago. Doze? Doze marcha. Depois da quatro, sete, ah, ele tá engolindo. Nossa, ele meio que... É, tem que desculado com o campeiro, do campeiro eu subo lá pra casa. Quer já acertar já, Thiago? Passa aqui no escritório. Não pagou ainda, vamos lá. Oxi! Não vou pagar mais não. Não, pode ter rolar. Deixa eu pegar o contra-cheque aqui, peraí. Eu vou pagar ali. Eu vou pagar ali. Dê aquela joinha, beleza? Se inscreva. Valeu!